O que você precisa fazer no final da webinar, você vai pegar o link lá na descrição do vídeo que a Laura disponibilizou ou também ali no chat e a gente também tem dentro do tutorial esse link para você garantir a sua presença dessa webinar, desse terceiro encontro. Então, hoje, a nossa webinar é sobre mudanças no ensino-aprendizagem durante a pandemia. Nós temos como participação a professora Gislene de Paula, ela é graduada pelo EPG em português e língua espanhola, especialista em educação profissionalizante para jovens e adultos, integrada ao ensino médio. É lotada nas escolas Ana de Vanir Borato, com a língua espanhola, e Padre Carlos Zelesni, não sei como pronuncia, em língua portuguesa, e atua hoje com sextos e nonos anos. E nós também temos a participação da professora Dilma, a professora Dilma, ela leciona na UEPG, é doutoranda, e ela fez a nossa segunda webinar. Bom dia, olá, bom dia, como estão? Bom dia, muito bem, muito feliz de estar aqui. Obrigada pela participação das duas e boa apresentação. Então, agora vamos reflexionar um pouco sobre os mudanças que tivemos na ensino, o que mudou, o que tivemos que aprender, as novas tecnologias, as novas ferramentas. Vamos também com os desafios. Acá já estamos compartilhando um, não, porque a tecnologia está aí para apoiarmos, mas a vezes ocorre ao contrário também. E, além disso, apresentar uma possibilidade de trabalho com o gênero notícia em diferentes mídias. Já. E cá, para começar nossa charla, temos algumas perguntas que fazer. Onde estamos nós, os maestros? Onde estão meus alunos? Qual é a realidade desses meninos? O que nos espera das classes? Como vamos chegar a todos? Agora estamos em um momento... Quando começamos o trabalho com esse taller, estávamos em um momento em que teríamos mais gente em casa, por o Google Meet, e menos aqui em classe. Agora já mudou tudo, e na próxima semana temos um novo desafio, que será, possivelmente, com mais gente na classe. E é um desafio constante, porque como vamos seguir com esses meninos? De que forma podemos fazer o que aprendemos? Estas ferramentas, por exemplo, aqui em nosso taller estamos usando o Google Meet. Podemos seguir usando? Podemos aproveitar essas tecnologias para melhorar o processo de aprendizagem e no momento em que volvamos. Inclusive, para mim, por exemplo, eu uso o ambiente virtual para que os alunos possam ter acesso ao mínimo da classe. Por exemplo, não vim hoje. E como estar com a maestra, enfim. E o ambiente virtual tendrá tudo guardado para que os alunos possam consultar futuramente e sacar suas dúvidas. E outro desafio, um pouquinho mais, é como jogar a todos esses meninos, os que têm os ordenadores, os que não têm. Estamos usando também os guiões de aprendizagem. E estas são as reflexões. E agora sim, para começar, maestra Dilma, vamos ver uma canção, porque muita coisa mudou, mas o poder das canções, eu acho que segue igual. A ver. E agora sim, para começar, maestra Dilma, vamos ver uma canção. E agora sim, para começar, maestra Dilma, vamos ver uma canção. E agora sim, para começar, nunca existiu em mim, tudo. E agora sim, para começar, maestra Dilma, vamos ver uma canção. E agora sim, para começar, vamos ver uma canção. e a gente estábamos em sala de aula, falando com os alunos presencialmente, no outro não, nós sacaram tudo. Nós sacaram na sala de aula, nós sacaram os alunos. E depois, é que pudemos ter esse contacto com eles, somente por as pantalhas, nos ordenadores, nos móviles. E tudo isso foi um desafio, uma adaptação, não só para nós, como para eles também, porque, por mais que pareça divertido, porque são crianças e tal, estudantes, de uma forma general, isso de dominar a tecnologia, de estar cerca e lejos ao mesmo tempo, é algo que aprendi. E, para começar, eu traigo aqui um párrafo do periódico El Auditor e de nome de Nuevas Formas de Aprender e Enseñar no Aislamiento. Pode passar, profe? Então, a ver aí, o primeiro impulso, depois do decreto que estabeleceu a suspensão das clases presenciales a raiz da pandemia, foi trasladar imediatamente a experiência educativa, tal como se conhecia, a modalidade virtual. A escola se viu obrigada, por a situação inédita que atravessa, a reinventarse. E assim foi, não? Tivemos que reinventar e aprender a usar tecnologias que, às vezes, traíamos às clases, em especial na língua extranjera, nos gusta, eu sei, trabalhar com as canções, com os vídeos, então, é algo mais fácil. Mas, fazer todas as clases assim, por forma virtual, o desafio de estar perto de um aluno que só tendrá uma hojita onde estão minhas hojas, às vezes, este é o único contacto que os alunos têm com nós. E esta reinvenção, eu acho que seguirá por algum tempo, porque não é algo que vai passar amanhã ou no próximo ano. Se estes mudanços seguirão ocorrendo e nós, nós, aqui, nos vamos reinventando. Acá traigo também o relato da maestra Dilma na sequência. Mais um pouco de texto. Então, como vamos resolver esta questão? A questão é, os alunos já não estão na classe, as clases precisam seguir. Não se pode parar com o conteúdo, não se pode parar com o trabalho. Os alunos têm que seguir aprendendo. E como vamos fazer isso? Vamos fazer isso de forma virtual. Acá tenho alguns exemplos de ferramentas para usar, como o Google Docs, o Google Sheets, o Google Slides. E estes, vamos dizer, são os básicos que vamos usar aí, e estão na classe todo o tempo. Então, a secretaria também nos ofereceu o material listo, em que usamos os slides. Tenho também aqui um exemplo de um bom soporte, porque no início eu disse que vamos falar da notícia, como o gênero textual de que podemos partir. Então, este símbolo que traigo aqui está com várias formas de acender ao gênero notícia. Há vídeos, há podcasts, há a notícia também por escrito, a que podemos usar para os alunos que estão usando os guiões. E o interessante da coisa é isso, justo de conseguir fazer que, no caso da notícia, se pode usar em vários soportes. Acá traigo também algumas sugestões de outras ferramentas que se podem trabalhar. Não só falamos da notícia. Acá, por acaso, será o gênero que vamos usar como exemplo, mas serve para todos os demas, seja para uma canção, para uma receta, um artigo, uma notícia, enfim. Todas essas ferramentas que temos aqui têm uma pequena descrição. E, inclusive, esta de quiz, o aluno não precisa necessariamente ter a aplicação no seu celular, que pode usar as ferramentas. E pode apenas usar o código que o mestre envia. E, além disso, claro, a imagem aí está boa do Google Forms. Nosso amigo Google Forms. Muitas atividades, as evaluações. Hoje mesmo tivemos a atividade Paraná. E tudo por o Google Forms. Nesse conhecido WhatsApp. De que outra forma nos estamos arreglando aqui, não, maestra? No momento em que no início do tajar não conseguíamos falar. Era WhatsApp que nos salvava. Acá também é o Voice Recorder, que é uma ferramenta muito boa para fazer os podcasts. Incluso para esses alunos que estão em casa, que talvez tenham o celular, mas não o acesso à internet, podem usar, deixar gravada, então, a sua voz, deixar gravada a sua experiência. E depois, no momento em que volvamos, espero que seja logo todos vacunados aí, e que podamos voltar. Também para a produção oral, o Google Meet. Este é um exemplo do sitio Lucy Shire, em que se pode construir colaborativamente estes mapas mentais, ou também a nube de palavras que está aí de exemplo para vocês. O mais interessante, na minha visão deste novo momento, é que estamos aprendendo junto com os alunos. Muitas vezes lhes traemos uma coisa, e em algum momento, maestra, eu já vi, maestra, isso te pode ajudar, eu conozco. Este, isto de estar mudando as experiências, de estar ensinando e aprendendo ao mesmo tempo, eu creio que é algo maravilhoso, e que seguirá para 2022, 2023, aí. E só temos que ganhar com isso, porque aprender aprendendo junto com eles. Bom, aqui a maestra Dilma também vai falar um pouco mais com vocês sobre a questão do gênero discursivo notícia em sala de classe. Então, a proposta é que podamos trabalhar com diferentes mídias, não só a notícia escrita, ou não só o vídeo, em todas as formas em que se pode apresentar. E isso se pode fazer tanto com os que estão em casa, quanto com os que estão na sala de classe presencial. E também, para os que não têm a conectividade, usar o periódico impreso para que podamos. A ver, aqui, uma questão que está em nossa sala. Trabalho com temas de empatia. Sim, seguramente que temos que ter essa empatia, porque é fácil para nós, às vezes, falar e planear coisas. Mas é a realidade. E onde estão esses meninos? Llegaré a eles? De que forma chegaré? Então, é fundamental, seguramente, nesse momento, que nos colocamos no lugar do outro, que pensemos em como estão, e que, às vezes, um olá que tal, que seja, que se colocam aqui na hojita. Estou aqui, pode contar comigo. faz toda a diferença para que vejam que não nos deixamos. Estamos aqui, de lejos, mas estamos aqui. Esse desafio, bem, de manter a todos os alunos. A questão, eu penso que é também que os alunos têm outros problemas muito mais grandes que a escola. Muitas vezes, para eles, era o lugar mais seguro. Muitos têm que estudar. Há mais dois, três, cinco irmãos, e a mãe, e a vizinha, e não sei quem. Então, estudar à distância é algo para pensar, em especial com esses filhos que não estão solos e que têm que estudar com toda a família, os perros, os pajaritos. Enfim. Mestre Dilma, por favor. O professor tem que ter também uma sensibilidade nesse momento para toda essa compreensão. E, como disse, há filhos que estão em casa e há filhos que estão na escola. Por tanto, temos que pensar em todas essas possibilidades. os que estão na sala de classe, em Google Meet, e sem conectividade em casa. Pensando nesse trabalho, também temos essa proposta da sequência didática, no? Em que podemos fazer uma proposta de trabalho com o gênero notícia que podemos trabalhar com todos os estudantes que estão tanto na escola como em casa. Objetivos dessa sequência seria desenvolver as patodestrezas linguísticas, claro que quando o professor vai pensar em seu próprio objetivo para seu grupo, não? Se são necessárias as quatro destrezas, se são necessárias duas destrezas, uma destrezas, estudar o gênero discursivo notícia, reflexionar sobre a cultura, a tecnologia, as mídias, identificar os objetivos do gênero discursivo e distinguir todas essas características que há no gênero. Para começar o trabalho, o professor, com a proposta da sequência didática, tem que partir de um gênero textual, no? Em nosso caso, é o gênero notícia. E aqui, a proposta é um vídeo adicção à tecnologia e depois discutir, verificar sobre estes conhecimentos. Então, é uma notícia em um telediário que é distinta de uma notícia impressa, por exemplo. Há algumas características que são distintas, mas eu continuo trabalhando com a tecnologia, com o YouTube, porque todos esses vídeos eu posso encontrar no YouTube. O professor propõe também pesquisa, usa o Google, porque o estudante hoje em dia já está acostumbrado com o móvel. Por que deixá-lo? Vamos incorporá-lo em nossa sala de classe. O estudante pode fazer muitas pesquisas no? no móvel para nossas classes, para depois debatir conteúdos. E a proposta seria que os estudantes hagan uma busca sobre notícias, buscar na internet notícias sobre essa adicção da tecnologia. Porque é um problema, os adicços da tecnologia. E outro grupo poderia ser uma busca sobre a relevância da tecnologia para a educação em tempos de pandemia. E dois grupos podem debatir essas questões sobre a tecnologia a partir dessas busca na internet. e aqui é este vídeo sobre os adicços da tecnologia. Eu me imagino que os amigos por lágrimas usam muito os teléfonos inteligentes, as tabletas, todas essas coisas. Não, todos usam um pouco, mas eu quero deixar 24 horas pegadas aí para aqui. Isso sim, é verdade. Tem que ter muito cuidado. Adelina Navarro está com nós porque agora está conversando o colégio dos filhos adolescentes também, não tão adolescentes, mas pequenos usam muito. É todo adolescente, não tem ainda tem dois filhos do É que se deixamos estar 24 horas para acessar este material. O Mundial de la Salud señala que Uma de cada quatro pessoas ocorrem transtornos de conducta relacionados com as novas adicções técnicas. Bom, é um tevê diário que traz esse tema dos adiccos às tecnologias. Bom, é a proposta inicial para o professor introduzir o tema na sala de aula. Depois ele pode preparar outras placas com a apresentação das mídias que circulam na notícia, estudos das características do rede de notícias. E eu indico um aplicativo no móvel, que é o RTD. É um aplicativo de um diário, um periódico virtual em que o estudante pode acessar periódicos, telediarios, notícias, e ter em mãos um material para estudar, para consultar e treinar o espanhol. E o professor também pode fazer a apresentação de um guia, de um guião para o telediário. E aqui eu tenho um material, que é um vídeo. Assim se faz um telediário e discute essa questão do telediário. Além disso, trazer um texto na sala de aula. Para os estudantes que estão em casa, o professor pode usar o WhatsApp, pode enviar o vídeo, pode enviar o texto. Então, às vezes, o bebê não tem um móvel. Mas, por exemplo, sua filha, seu pai, sua mãe, alguém ao redor pode ensinar esse móvel aos filhos. Siga uma proposta de vídeo. Vamos com os titulares. As notícias não podem superar o minuto e meio. Te explicamos. Por que todas as televisões permitem sempre as mesmas notícias? Este telediário é interessante para trabalhar na sala de aula, porque ele traz algumas perguntas abaixo. E o professor pode aproveitar essas perguntas para trabalhar com os estudantes. Sim? Por que sinto tanta emoção quando veu um telediário? Como se eligen as notícias? Por que todas as presentadoras são tão guapas e os homens parecem tão desviados? São reales as estadísticas e as encostas que fazemos aqui na televisão. Por que a formação futbolística ocupa o mesmo espaço que o resto do telediário junto? Há uma prova. Há um telediário com as notícias de um telediário e verás que nenhuma supera o minuto 30, minuto 30. Enfim, ele traz as características de um telediário. E o professor pode aproveitar para debatir, ensinar, aproveitar esse material para trabalhar com a notícia em telediário. E é importante também pensar na notícia em telediário, trabalhar com essas características, porque os estudantes estão em casa e precisam de um material. A proposta é enviar para esses estudantes em casa um material impresso. e trabalhar um pouco com a estrutura da notícia, como é a construção da notícia, pensar nessas características para trabalhar, o porquê, quando, onde, como, que, quem. Algumas questões linguísticas e quando trabalhamos com um gênero textual, ele é o nosso conteúdo estrutural de nossa classe. Ou seja, os pontos gramaticales, por exemplo, vamos trabalhar a partir desses gêneros, pensando qual é a necessidade desse gênero. Qual é a necessidade do estudante, em questões gramaticales, linguísticas, que ele tem que saber para produzir esse gênero. Então, aqui a gramática entra como um soporte para o estudo do gênero e a produção do gênero. Não é a gramática por gramática, mas a produção do gênero. Vamos pensar nisso. Como a notícia usa o perfeito compoço, podemos trabalhar com o indefinido, com pronombres de objeto directo e indirecto. Até mesmo proponer outro gênero, que é a entrevista, porque a notícia, ela trabalha muito com entrevistas, e usamos a entrevista dentro da notícia. Por tanto, o professor também pode trazer esse gênero para trabalhar com os estudantes e estudar o discurso directo e indirecto. Aqui sim faz sentido trabalhar com as questões gramaticales, porque o gênero, a elaboração, a produção do gênero, pede para que os estudantes sepan essas questões. Mas o mais importante é trabalhar com as questões interpretativas, as questões discursivas da notícia. Hoje em dia temos fake news, temos coisas que circulam na internet que não são tão verdadeiras, muitas coisas falsas. Então, é importante saber avaliar se determinado uso linguístico é adequado e estratégico para o que eu quero, e quais efectos de sentido eu posso produzir. Por tanto, o professor tem que conscientizar o estudante nessas questões. O que se pretende ou pretende dizer aquela notícia? Os interlocutores ou a audiência, o seu papel social, a rede de relação de poder involucrada nessa notícia, a finalidade dessa interação, qual é o tono que deseja imprimir o discurso do periodista, por exemplo, ou o que você que vai escrever, é algo enfático, conciliador, irônico. É muito importante trabalhar com as questões discursivas da notícia. E a produção final, porque trabalhamos todos esses passos para que o estudante possa fazer essa produção final. A estrutura da notícia, a estrutura da notícia, a estrutura de um telediário, questões gramaticales que o estudante vai utilizar para elaborar. E cerramos o trabalho com uma produção final, que pode ser em pareja ou individual. Pode ser a elaboração de um telediário, utilizando o móvel, por exemplo. Para gravar um telediário, enviar em WhatsApp, pode ser uma notícia em podcast. Se eu trabalho com a estrutura do podcast, seria interessante esse trabalho. Elaborar uma notícia empresa para os estudantes que estão em casa, não têm acesso à tecnologia, é muito importante que usem a notícia impressa. Pode ser também, na produção final, todo esse trabalho de interpretação discursiva de uma notícia. Então, cada grupo pode trabalhar com uma notícia e fazer essa interpretação, apresentar essa interpretação aos amigos dessa notícia ou do telediário. E aqui, algumas referências. E ontem, eu tenho um artículo no, que se ele é uma, Por uma educação 3.0, uma experiência utilizando dispositivos móveis dentro de uma sequência didática para o ensino da língua espanhola. Ele está no livro Inovação de Educativas e Virtual, Equipes Capacitadas e Práticas Compartilhadas. E está disponível no repertório da UEPG. Lá, eu trago também toda a sequência didática descrita neste artigo. Se alguém tiver interesse, pode buscar uma outra maneira de trabalhar também como notícia neste artigo. Terminamos? Sigo. Profe, eu posso falar um pouco da experiência? Temos alguns minutos. Aqui, nossa colega pergunta sobre os níveis em que podemos cursar. E te digo assim que, em especial, eu estou trabalhando agora com o sexto ano, com o sexto ano e estamos trabalhando muito com a notícia. E que é o interessante de trabalhar com a notícia? Porque gente bem informada, gente que lê, tem mais capacidade de reaccionar, de reflexionar. E, por exemplo, se estamos trabalhando com as series iniciales, não necessariamente necessitamos fazer todo o gênero. Eu trabalhei somente, por exemplo, fazendo os titulares de as notícias. E a notícia era justamente sobre o que ia passar depois da pandemia. Que notícia lhes gostaria de ler quando passasse tudo isso, respeito da escola, respeito da vida. Qual seria a notícia dos sonhos, por assim dizer. E claro, para o terceiro ano, aqui como pergunta Paula, sobre o uso da notícia, a questão gramatical, os tempos verbales, os modos e tal. Tudo isso, então, é uma proposta amplia, porque em todas as series se pode usar. Só depende do nosso objetivo, do que queremos aí. Eu posso fazer um record para cada nível, enfim, pensar em diferentes objetivos para cada nível básico. Mas é intermedio, é mais interessante, porque há outros gêneros discursivos que também posso trabalhar com o nível inicial, por exemplo, a receita, enfim, muitos gêneros discursivos. Isso é. É isso, nossa amiga, onde está a gente da Secretaria? Sim. Olá, nos escuta. Alguna pergunta? Agradeço a todos que estavam aí com nós, Rosmaria, Paula, a professora Lucimar, Silda. É um gosto, uma alegria que vocês saíram este tempo para estar com nós aqui. Muito obrigada. Tem que entrar em link? Sim. Para presença, não? Para fazer discussão. Ah, sim, não esquecer a presença no link aqui abaixo. Eu creio que se pode colocar também aqui no chat para que a gente não o perda, não? Eu creio que Thaís pode concluir? Sim. 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 Eu vejo que você está falando, mas não a gente não a gente não ouve. Agora deu? Sim, sim. Ah, muito bem. Quero agradecer-lhes por sua participação, por sua temática muito pertinente e importante, esses mudanços aí. Primeiramente, no início da apresentação, ouvimos a música, que fala sobre os mudanços, a necessidade de reinventar-se também, tanto o professor quanto o aluno, a questão da sensibilidade, principalmente agora com o regresso à escola, às classes, com mais alunos, a questão da empatia, do carinho, de todo um contexto. Não somente trabalhar os conteúdos, mas ter a sensibilidade de como será agora com mais alunos na escola, a apresentação dos módulos, trabalhando com o gênero notícias, assim como falaram, a questão de que posso mudar dependendo do nível que os estudantes estão, trabalhar o titular, trabalhar a notícia, a questão gramatical, lingüística, de acordo com o contexto, com a necessidade. É muito interessante essa temática. Quero agradecer também a todos que participaram ali no chat, tem muitos elogios, a Laura que me passou, tem muitos elogios. Agradecer pela parceria, mais uma vez, a parceria com a professora Lucimar, da UFPG, com temáticas muito pertinentes. E, como as professoras falaram, ali não esquecer de acessar o link dessa webinar para preencher o formulário, garantir a sua presença. Lembrando que, ao final dessa formação, dessas webinars, terá um certificado de 40 horas pelo UFPG. É importante também vocês trazerem para a gente um feedback, um retorno daquilo que está dando certo, o que não está dando certo, que vocês gostariam que fosse trabalhado. Nós estamos aqui para proporcionar o melhor para vocês, principalmente dentro desse contexto. Então, sempre trazendo para a realidade, para as escolas, principalmente neste contexto de pandemia ainda. Quero agradecer a Laura pela participação, ao pessoal aqui da equipe, o Juvenal, o Roberto, que nos assessoraram, a todos vocês que participaram conosco. E muitas graças, e nos vemos na sala próxima web. Muitíssimas graças, Thais, muitíssimas graças a gente que está aí com nós. Profe Dilma, meu coração está assim contigo. Muitíssimas graças, graças por estar comigo, estou a meu lado, e por toda a construção. Para quem não sabe, é minha professora Dilma na graduação, estava com ela, e agora temos esse grande prazer de trabalhar juntos para outros maestros, e é algo que me emociona profundamente. Obrigado, profe. Muito bem, graças. Tchau, tchau.